Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou preparar a caixinha que vai ser enviada amanhã para uma cliente e vocês vão ver passo a passo como a gente faz, tá bom? E também vou falar um pouquinho sobre o nosso envio, sobre o nosso site, qual é a forma de pagamento, tudo certinho para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e com seus familiares, com quem ama essas plantinhas igual a gente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Então gente, para começar, a gente utiliza esse suporte aqui de ferro para ir pegando as suculentas, né? E o nosso, os pedidinhos ficam aqui no caderno e aí a gente vai olhando o caderno e pegando as plantinhas. Então, agora eu vou pegar todo o nosso pedido e pôr aqui. Então, pessoal, já está tudo aqui, ó, separadinho da nossa lixinha ali. E agora começa o processo de desenvazamento do vasinho. Então, eu vou posicionar a câmera aqui, pegar a minha bacia para colocar o substrato e vocês vão ver como que é feito todo esse processo. Bom, gente, eu tirei tudo da bandejinha, coloquei aqui do ladinho que eu acho que fica melhor. A bandejinha está aqui. Eu vou desenvazar aqui a primeira suculenta. Essa daqui é uma equivéria sem identificação, que a gente não sabe identificação, cristata. Ela tem ela no formatinho normal, porém, aqui no meio, ela está toda em cristata. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então, assim, a gente faz todo esse processo, né, para verificar se a suculenta está em um bom estado, né, se ela está úmida, se ela precisa ser colocada, né, em um local para a secagem. Então, tudo isso, gente, a gente costuma tirar o substrato da plantinha e deixar ela somente com a raiz, tá? A gente não manda a plantinha sem raiz. Então, ó, a gente já desenvasou, aí fica a raiz. Como ela é cristata, ela não solta, né? Mas olha só, que linda, gente. Então, já desenvazei uma e vou desenvazar o resto agora. E deixa eu tirar uma dúvida, né? Muita gente pergunta aonde a gente vende, qual é o nosso site, se a gente tem álbum. A gente faz, às vezes, álbum de vendas, tá bom? Mas, normalmente, as vendas ocorrem através do nosso site. O nosso site é super facinho, que é www.recantodoscactos.com.br, tá? E quando tem álbum, a gente sempre anuncia no nosso Instagram, que é arroba recantodoscactos, ou também durante o vídeo de vendas, que a gente sempre faz aqui no YouTube mesmo. Gente, forma de pagamento. Através do Pix, transferência, boleto ou cartão de crédito, tá bom? Forma de envios, nós enviamos através dos correios ou pela transportadora de AdLog, tá bom? A gente voltou a fazer envios pela transportadora. Qual estava sendo o problema? A transportadora, normalmente, ela demora mais para entregar do que os correios, né? Mas, às vezes, o custo fica mais barato pela transportadora. Então, a gente conseguiu colocar a transportadora novamente para os envios, tá? Vou continuar aqui desenvazando. Esse daqui é o colar de... É, colar não, perdão. Colher de cobre, gente. Coisa mais linda, ó. Com duas mudinhas, o vasinho. Maravilhoso, né? Então, gente, aí a gente vai desenvazando. Isso a gente faz com todas as suculentas. Se a raiz dela estiver úmida, a gente vai deixar ela lá naquele... Naquele suportezinho de ferro. A gente vai deixar ela, assim, deitadinha, ó. Para que a raiz consiga secar, né? A gente não envia com a raiz úmida. Porque, como a gente embala, ele pode acabar apodrecendo, tá? Então, a gente espera secar bem para depois embalar. E agora, eu vou fazer as embalagens aqui, das que eu já desenvazei. Para vocês verem como é feita a nossa embalagem. Para a embalagem, a gente utiliza esse lençol hospitalar. Ele é um papel de lençol hospitalar, né? Que ele chama. É um papel bem molinho, ó. Não é aquele papel, né? Que é difícil de amassar. Então, ele é um papel bem maleável para a gente conseguir embalar a suculenta, né? E os cactos. Sem agredir eles, né? Sem forçar muito. Então, a gente corta o pedaço, né? Ou deixa assim. Vê o tamanho da plantinha? Igual, vou colocar a colher de cobre aqui. Então, esse tamanho está ótimo. Eu corto. Não sai perfeito, claro, né? E coloco a colher de cobre aqui, ó. Nele bem bonitinho. E vou embalando como se fosse um presente, né? E aí, o pacotinho vai assim, gente. Da sua plantinha. E é assim que vai chegar para você, tá? A planta sem o vaso. A gente não envia o vaso por conta da caixa. E para não machucar a planta, né? Porque a caixa vira, né? Com o transporte e tudo. Então, a gente manda a plantinha na raiz, né? Sem o substrato e sem o vasinho embaladinha desse jeito. Todas elas são embaladas individual, né? Para não ocorrer nenhum tipo de atrito, né? Entre elas e acabar quebrando a folhinha. Bom, pessoal. Muita gente tinha dúvida de como a gente enviava as nossas suculentas, né? Para vocês. Como elas chegavam para vocês. Tá? E mostrei para vocês passo a passo de como a gente faz. Processo de secagem, tudo. Tá? E uma dica para vocês. Tem algumas suculentas que elas são mais... São mais... Como que é o nome? Delicadinhas, né? O coração partido mesmo. O coração partido, ele é uma suculenta que... Se não tiver água suficiente, ele vai ficar murchinho. Então, você vai e precisa regar. Você rega e ela fica linda novamente, né? Algumas suculentas são delicadas, sim. Né? Para passar por todo esse processo. Tanto é que algumas a gente nem envia, nem coloca na venda para vocês. Por ser delicada demais. A Pachyton mesmo, né? Que é a suculenta diamante. A gente demorou muito para pôr para venda. Porque primeiro a gente deixa ela ficar bem rígida, né? Porque ela é uma suculenta onde a folhinha quebra muito fácil. Então, a gente deixa a planta ficar rígida primeiro para depois mandar para vocês, tá? A gente sempre faz com muito amor e com muito cuidado para entregar o melhor para vocês. E assim, há uma dica que a gente dá, né? Que é o que eu queria falar primeiro. A dica que a gente dá... Ai, vem um bicho a flor aqui. A dica que a gente dá é o seguinte. Quando as plantinhas chegarem e você vê que ela está um pouco desidratada, que a gente faz desembalo a planta, né? Pega um... Uma bacia ou até mesmo um pote. Coloca água e coloca a suculenta lá. E aí ela vai se reidratar novamente, tá bom? Dependendo da suculenta, você pode deixar, tipo, o período inteiro e só plantar à noite ou só plantar no outro dia. Mas depende de como ela vai chegar para você, tá bom? Não é necessário fazer com todas. É só uma dica mesmo que a gente dá. E aí na hora que você vai plantar, você não precisa regar depois de fazer isso, né? Porque a raiz dela já vai estar bem úmida, tá? Então, é uma dica aí para vocês. Na hora de você abrir e antes de plantar a sua suculenta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei aqui tudo certinho para vocês de como é feito o nosso envio, como é feita a nossa compra. Tudo, né? Como vocês compram com a gente, que é através do nosso site, que é www.recantodoscactos.br Tem o nosso Instagram também, que é arroba dos cactos... É, arroba recantodoscactos. E tem o nosso WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo também, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se você não foi por aqui, se inscreve aqui embaixo, que vai ajudar bastante, tá bom? Pode deixar seu comentário, que a gente adora ler o que vocês comentam, tá? E compartilhe com seus amigos e com seus familiares, com quem amam esse mundinho igual a gente se ama. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau!